Não consegue visualizar os arquivos da pasta data e o ABB? Hoje estarei trazendo uma solução definitiva. Se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo. Não se esqueça de deixar o seu like, pois é muito importante, beleza? Bom, o primeiro passo é abrir a Play Store. Toque aqui no campo de pesquisa e digite por ZArchiver. Estarei deixando o link deste aplicativo fixado no campo dos comentários. Você vai estar baixando e instalando este aplicativo. É um aplicativo leve, é um gerenciador de arquivos, pode ficar tranquilo. É um aplicativo confiável. Após o término da instalação, basta tocar em abrir. Dá um OK. Ativa esta chavinha. Depois pode voltar. Vai aparecer todas as pastas do seu dispositivo. Você pode estar tocando aqui, por exemplo, na pasta Android, na pasta data. Vai abrir esta janelinha, você dá um OK. Toque em OK. Aguarde. Depois toque em usar esta pasta. Toque em permitir. E pronto. Agora vai aparecer as pastas de todos os seus aplicativos. Vamos ver se tem alguma pasta. Toque em OK. Toque em usar esta pasta. Aqui no meu caso, a pasta ABB está vazia. Mas, caso tenha algum arquivo, vai aparecer. Pode ficar tranquilo. Na pasta data, como a gente já viu, está aparecendo todos os arquivos. Você pode estar tocando para estar expandindo a pasta. Files. Vai aparecer aí todos os arquivos. Beleza? Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo rápido, porém eficiente. Não se esqueçam de avaliá-lo. Tchau, galera.